Oi, 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 oi. Oi, 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 eu vim aqui a vaga Eu aqui cheguei, minha velha barriada Eu aqui cheguei, minha velha barriada Eu aqui cheguei, minha velha barriada Pronto? Tá resolvido? Aí sim Pede pra galera se inscrever aí Aí a galera se inscreve no canal, curte e compartilha E não esqueça de deixar o like E não esqueça que caboclo, índio pertence a Deus Todos os homichés pertencem a Deus A terra é Deus Pronto? Pronto Valeu, tchau tchau, grande abraço e até o próximo vídeo As meninas aí que não querem aparecer Estão separadas, mas eu faço questão de mostrar